Então, muito bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira, sou do canal Bushido Conecto Hoje estamos aqui no salão simples, mas com um profissional nota 10 aqui do cabo e das praias Nosso amigo Agnaldo, agora com um salão novo, está terminando a reforma, com a vista, como os senhores podem ver aqui Espetacular, essa vista me chamou logo a atenção, espetacular Há anos que eles cortam o cabelo das minhas filhas, da minha esposa, o meu não, que eu sou careca e não sei cortar cabelo Eu mesmo corto, e é isso, aqui está ele, dá uma olhada para cá Agnaldo Está vendo aqui, está vendo? Quando vocês quiserem, ele vai passar agora o número dele, diz aí Agnaldo, teu número 9264-1617 Venha-se embora, corta aqui, vocês estão vendo? Hora de Deus, vem embora Está vendo? Primeira linha, primeira linha Bom, é BBB, bom, bonito e barato Venha-se embora, muito bom Aqui na estrada, dê seu endereço Estrada, sítio de água cumprida Ponto de referência, água mineral para o Agostinho Venha-se embora Venha-se embora Até logo, dê uma visão aqui em 360 do local Muito bom Até mais, senhores Bom dia a todos Tchau, tchau Tchau, tchau